Olá, meu querido e minha querida. O governo federal antecipou a possibilidade de saque da primeira parcela do auxílio emergencial. Primeiro, você tem acesso, você sabe, por meio do depósito ali na poupança social digital, em que você tem acesso pelo aplicativo Caixa Tem. Para posterior, você ter acesso de fato ao saque. O governo federal antecipou o saque da primeira parcela do auxílio emergencial, conforme o mês de nascimento. Vamos olhar na tela como é que ficou, vamos lá. Nascidos em janeiro, vai poder fazer o saque a partir do dia 30 de abril, antes era dia 4 de maio. Nascidos em fevereiro, vai poder fazer o saque a partir do dia 3 de maio, antes era dia 6 de maio. Nascidos em março, vai poder fazer o saque dia 4 de maio, antes era dia 10 de maio. Nascidos em abril, vai poder fazer o saque dia 5 de maio, antes era dia 12 de maio. Nascidos em maio, vai poder fazer o saque a partir do dia 6 de maio, antes era dia 14 de maio. Nascidos em junho, vai poder fazer o saque dia 7 de maio, antes era dia 18 de maio. Nascidos em julho, vai poder fazer o saque dia 10 de maio, antes era dia 20 de maio. Nascidos em agosto vai poder fazer o saque dia 11 de maio Antes era dia 21 de maio Nascidos em setembro vai poder fazer o saque dia 12 de maio Antes era dia 25 de maio Nascidos em outubro vai poder fazer o saque dia 13 de maio Antes era dia 27 de maio Nascidos em novembro vai poder fazer o saque a partir do dia 14 de maio Antes era dia 1º de junho Nascidos em dezembro vai poder fazer o saque dia 17 de maio antes era dia 4 de junho, então houve essa antecipação, significa dizer que a partir dessas datas você já vai poder fazer o saque Ah André, eu posso fazer o saque uma semana depois? Pode, você pode, é a partir de, ressaltando que dentro de 120 dias se você não fizer o saque dos valores, o dinheiro é estornado e volta para os cofres públicos a princípio era 90 dias o prazo para você poder pegar o dinheiro, agora dentro de 120 dias se o beneficiário não pegar o dinheiro, não resgatar, não sacar, não movimentar o governo federal pega esse dinheiro de volta dentro de 120 dias, então fique atento e quem tem direito ao auxílio emergencial? Quem recebeu as parcelas do ano passado quem recebeu as parcelas do ano passado, uma vez que não existe cadastro, novos cadastros para que novos beneficiários possam receber o auxílio emergencial somente quem recebeu o ano passado e continua elegível, continua preenchendo os requisitos é que vai poder receber esse auxílio emergencial E quais são os requisitos? Os requisitos, refere-se a renda, a renda da família não pode ser maior que 3 salários mínimos 3.300 reais, ou a renda por pessoa não pode passar de 550 reais A pessoa não pode ter carteira assinada, não pode ter nenhum vínculo de trabalho com a administração pública, não pode receber aposentadoria, não pode receber pensão não pode estar recebendo seguro defesa, não pode estar recebendo seguro desemprego O PIS não tem problema a receber, tá? Não pode ter tido uma renda tributável no ano anterior maior que 28.847 reais e alguns centavos Não pode ter tido renda tributável ou não direto da fonte maior que 40 mil reais Não pode ter a movimentação ou em bens e valores maior que 300 mil reais Não pode estar recebendo bolsas de estudos dos poderes públicos Enfim, uma série de situações que fazem com que você seja elegível ou não E o principal fator é, você precisa ter feito o cadastro para o recebimento do auxílio emergencial até o dia 2 de julho do ano passado e continuar elegível Ter recebido as parcelas, ter recebido a parcela de dezembro e continuar elegível O que é isso? Continuar observando as regras e os requisitos para poder de fato ter dinheiro, ter direito ao recebimento do auxílio emergencial que é pago no valor de 150 reais para a pessoa que mora sozinha, família unipessoal ou 250 reais para um membro que compõe a família tendo em vista que agora só um membro da família que vai receber ou 375 reais para a mãe solo A mãe solteira que cuida dos filhos sozinho e que tem pelo menos um filho menor que 18 anos E dentro desse critério de prioridade, tendo em vista que agora só uma pessoa da família recebe não duas, a que vai ter a preferência vai ser a mãe solo Se tiver mãe solo, ela vai ter a preferência de receber Se não tiver mãe solo, o mais idoso, o mais velho que vai receber Se houver empate nos requisitos, o desempate será pela ordem alfabética do nome Então são esses os critérios, essa situação da antecipação da primeira parcela Espero que haja antecipação de todas as parcelas uma vez que o valor é muito pequeno por uma demora tão grande para o momento que você de fato vai poder ter acesso ao dinheiro ali do saque Tá bom? Então comenta, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau tchau